Minha canção e tamanha Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso em tuas mãos Pois há de haver um dia em que virás Manhã tão bonita, manhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso em tuas mãos Pois há de haver um dia em que virás Nas coras do meio de hoje Que só teu amor procurou Vem uma voz 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 Fala dos peixos perdidos Nos lábios teus Cânta o meu coração Vem uma voz 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 Você vai segurar Commenna Vem uma voz Vem uma voz